A Rússia posiciona-se como um possível mediador na Guerra do Sudão. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Mikhail Bogdanov, manifestou a disponibilidade de Moscou para fornecer uma plataforma de negociação às partes envolvidas. Após mais de um mês de combates entre o exército sudanês e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, a situação humanitária no Sudão é crítica. A ONU diz que são necessários 3 mil milhões de dólares para ajuda de emergência. Cerca de mil pessoas foram mortas desde o início da guerra e um milhão de outras estão deslocadas.